E um homem de 37 anos, condutor de uma Saveiro, morreu em uma colisão frontal contra um caminhão baú na BR-146, em frente ao posto de gasolina Muzambão, na manhã desta segunda-feira. Segundo informações de testemunhas, a vítima era morador de Muzambinho e conduzia sentido Montebello, quando naquele momento ele colidiu com um caminhão que vinha sentido contrário. O condutor do caminhão, um homem de 38 anos e também morador da cidade de Guaxupé, teve ferimentos leves e foi atendido por uma viatura do SAMU e encaminhado ao pronto-socorro. A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local para as providências quanto ao trânsito e também aos veículos. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e, após os trabalhos, liberou o corpo para o serviço funerário. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.